Eu tenho uma escala aqui no Vasco que os meus jogadores sabem como é que funciona a premiação. Eu não pago bicho contra time pequeno. Portanto, não vou pagar bicho se tiver vitória contra o Fluminense, porque eu não pago bicho contra time pequeno. Com a palavra, um mascarado desmascarado. Eu também como Mr. M não tiro a razão do Eurico. Quem perde para o time da terceira divisão tem que ser multado. Eurico diz ter multado o time em 10 mil reais pela derrota por 4 a 2 no Rio São Paulo. E promete devolver esse dinheiro se o Vasco vencer o Clássico de amanhã por 3 gols de diferença. Agora contra o Fluminense, se fosse basquete, eu dava 50 de vantagem e era absolutamente tranquila a vitória do Vasco.